Transcrição e Legendas Pedro R. Você lembra que essa semana nós destacamos aqui que o Luan iria lançar um livro em parceria com o escritor, né? E esse livro já foi lançado em Belo Horizonte, nós temos uma reportagem especial sobre a publicação lançada, contando um pouco da história da vida e do profissional Luan. Vamos ver? O atacante Luan, em parceria com o escritor Caio Duca, lançou nesta quarta-feira o livro Luanzinho, Sonho de Criança. A obra de 48 páginas narra algumas histórias da vida do jogador. Fico muito agradecido pelo carinho do torcedor, espero retribuir dentro de campo. E também com esse livro, que foi um livro muito bacana, parceria com o Caio, que é onde ele transformou algumas páginas do livro com a história da minha pessoa, da minha vida. Bacana, um livro de incentivo para a criançada, espero que todo mundo goste. É uma honra, porque eu já gostava do Luan e no livro da Libertadores o Luan já tinha falado o que ele tinha sentido. No livro da Copa do Brasil, ele foi um dos maiores protagonistas da Copa do Brasil. E de repente, essa pessoa chega para você e fala que quer que você escreva um livro, ele queria que fizesse primeiro um livro sobre a vida dele. A gente conversando, chegou à conclusão que podia ser um livro infantil. O livro infantil seria, porque ele tem uma ligação com as crianças muito forte, ele sempre fala. E a gente vê agora que não é da boca para fora, é real. Daí foi começar, foi sentar, fazer o livro é a parte mais fácil, né? E eu achei interessante que cada passo do livro ele acompanhou. Tanto o texto, quanto cada ilustração, ele ia vendo quando estava ainda no rascunho, no preto e branco, assim. E então foi um livro que ele supervisionou, não foi um livro do Caio encomendado. Foi uma coisa que tem uma participação legal do Luan, tanto que ele está se sentindo, realmente ele é um coautor da história. E para mim é uma coisa inédita e muito legal. Eu agradeço ao Atlético, eu agradeço ao Luan. Fila enorme na livraria. A massa foi prestigiar o ídolo do galo. Sara, de oito anos, enquanto aguardava para pegar um autógrafo, leu um trecho. A parte que eu mais gostei é que o bola, o cachorrinho dele, ele tem um formato, ele realmente tem um formato de uma bola mesmo, assim, de futebol. Só, Luan também elege a parte que mais gosta. Ah, tem um trecho que fala que eu falava, 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 gostava de falar bastante. E nunca parei de gostar. Então, parecido comigo, na hora que ele falou, na página que estava a minha avó. Foi marcante para mim, porque só eu sei o que eu vivi com a minha avó e parecia que naquele momento a minha avó já estava junto comigo, ali naquela página. Michalik trouxe os filhos. A criançada adora o menino maluquinho do galo. Com certeza, ainda mais uma pessoa como o Luan, que é um jogador acima da média, é um jogador torcedor, que a gente vê que ele veste a camisa do galo, como poucos jogadores vestiram, com muita raça, e é um cara excepcional. Então, meus meninos também gostam muito do Luan, já entraram em campo com o Luan várias vezes. Não só o Luan também, como o Vitor, e por aí vai, né? O que o Luan é? Doidinho. Doidinho? Doidinho. É? O quê? É. A gente gosta muito do Luan. Luan é doidinho. Ô, Lele, ô, Lala, o Luan vem aí e o bicho vai chegar. Tá aí, a criançada tá toda entrosada aí com o Luan, e o Luan tem muito carisma, realmente, é um jogador de muito esforço, de muita dedicação em campo, tá conquistando novos torcedores. E eu tenho certeza que o meu amigo Jorginho, que ele já está praticando o que é, e não é irmão de vaca, o André não pode ficar falando isso aqui no intervalo, porque o Jorginho não é irmão de vaca, ele vai comprar um exemplar pra cada netinho, pra cada amigo, pra cada afiliado do livro do Luan. Não é isso, Jorginho? Até porque é pra presentear no período de Natal, não é isso? Perfeitamente, né, o Luan, o nosso menino maluquinho, né, realmente, o torcedor ali, o Michalik, né, falou bem, jogador que entra em campo jogando, vestindo a camisa do Atlético, honrando, né, a camisa do Atlético, joga pelo torcedor, ele é torcedor do Atlético, ele joga como torcedor do Atlético, e é, sim, um bom jogador. E nessa parceria agora, né, com esse escritor aí, realmente, eles tiveram a felicidade, né, de lançar esse livro focando as crianças, porque normalmente os livros são lançados através de atletas e dirigentes, né, são mais de contar histórias, né, sobre o futebol. E eles trouxeram uma mensagem diferente pra criançada, e no final de ano, onde as famílias, né, agora estão reunidas pro Natal, pro Ano Novo, tudo em harmonia, nada melhor do que um livro, né, pra se ler nesse momento. E, Luan, você tá de parabéns, você, como escritor aí, é o Duca, né, eu esqueci o nome dele, é o Duca, é Cássio Duca, me parece, vocês estão de parabéns, uma grande sacada. André, vai comprar o livro? Não, comprar não vou comprar, não, mas eu acho que tem que ser praudir, assim, a questão da, através do livro, né, ter contato das crianças, que são torcedoras do Atlético, com o jogador, se realmente mostrar alguns trechos da vida dele, alguns fatos que marcaram ele durante a vida dele, com certeza tem que ser praudir, assim, porque eu acho legal essa relação torcedor-jogador. Os clubes poderiam provar mais pros próprios torcedores, principalmente pras crianças e depois os idosos, né. Agora, Lea Baião, ontem... É uma pena, né, André, que o jogador fica pouco tempo no clube, né, tem que ir pra China, né. É, também. Olha, Lea Baião, ontem, é, nós, né, falamos aqui a questão da, 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 da seleção, tanto do placar, da revista placar, como também da CBF, né, e ontem eu falei que não concordava por questão de, 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 do Marco Rocha ser, esse ano, 2015, como lateral direito, melhor jogador pelo CBF. Ai, lá vem esse assunto do Marco Rocha de novo. Mesmo porque, mesmo porque, ele jogou apenas, né, 22 partidas, no total de 38 pelo Campeonato Brasileiro. E, ontem, eu tentei puxar aqui no celular, quantos partidos que o Galhardo, né, que lá do, eleito pela revista placar, como melhor lateral, lateral de 2015 pelo Grêmio, e eu consegui, através do departamento de imprensa lá do, 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 do Grêmio, né, departamento de esporte do Grêmio, né, que ele jogou 34 partidas, tá, não foi expulso nenhuma vez no campeonato, e, realmente, então, ele teve 12 partidas a mais que o próprio Marco Rocha, que o Jorginho falou com ontem, falou assim, prova pra mim quem jogou mais. Então, eu tô provando. Falei isso, não. Falou. Não falei isso, não. Falou assim, traz isso pra mim, então. Você tá falando mentira aí, que eu não falei isso, não. Não sou mentiroso, não. Primeiro, você tá com papel de embrulhar pão na mão, que isso pra mim não vale nada. Outra coisa. Eu não falei isso, não. Falou. Traz, prova, prova quem jogou mais, não. Falei, não. Você falou ontem, prova quem jogou mais. Então, eu tô provando. Não. Agora, quem quiser, eu te perguntei se você sabia, primeiro bloco, primeiro bloco é meu. Você tá me interrompendo, eu estava com a palavra. Primeiro, Léo, primeiro bloco é de quem aqui? Você tá me interrompendo. Eu estava com a palavra, eu estava com a palavra, eu estava com a palavra, eu estava me interrompendo. Você tem que ter educação, você não tem. Você tem que ter educação, você não tem. Quem quiser que eu falasse. Você tá falando mentira. Eu não acredito. Eu não acredito que o departamento de imprensa... Quem quiser aprovar, quem quiser confirmar. Eu tô com a palavra, por favor. Eu não acredito que o departamento de imprensa do Grêmio, sem enviar informações nesse papel. Olha a informação aí, cara. Quem quiser. Quem quiser. Mostra aqui, dá um zoom aqui, por favor. Vai, pula de jogo do bicho. Dá licença, por favor, vocês dois aí. Quem quiser comprovar o que eu tô falando, que ele teve 34 partidas. Tudo bem, teve. Ninguém tá questionando. Eu tenho esse senhor, Marcos Rocha. Dá licença, por favor. O telefone do departamento de futebol do Grêmio é o DDD 51-3218-2035. É o telefone que eu consegui ontem, através do departamento, me informar as coisas partidas que teve, porque eu não achei insight nenhum de esportivo, coisas partidas que eu jogou muito, parabéns, meu amigo André, pela sua assistiva e pela informação correta. Que jogou mais com o Marcos Rocha. Jogou mais em termos de quantidade, né? Não, em partida, em termos brasileiros. E mais partida não é quantidade? Isso aí. Mais em termos de quantidade. Então, o mesmo jogador. Qualidade, o melhor foi o Marcos Rocha, que foi escolhido o melhor. Por quê? Ele foi escolhido o melhor. Ele foi escolhido o melhor. Por que ele não foi escolhido na revista Placadão? Em 2012, 2013, 2014, 2015. Quatro anos seguidos, o Marcos Rocha é escolhido o melhor lateral direito. Mas não concorda em 2015, que ele seja o melhor não. Você não concorda, mas ele concorda. Ele é escolhido. É, concorda é por questão de peixar o DDD lá. Entendeu? Pela ética profissional, não, não. O jogador que joga mais partidas e é escolhido por... Uma quantidade que está associada à qualidade. É, é, é. Se o cara for ruim, eu acho que não. Não, tá quieto para falar do Atlético. É, o Mael. Se o cara for ruim, ele vai jogar cem vezes, ele vai jogar cem partidas com isso. Conquisa sobre a vida do Galhado. Eu conheço o Galhado, ele surgiu no Flamengo. Não, senhor. Ele é do Santos. Não, ele é do Santos. Não, ele surgiu no Flamengo, foi do Santos. Foi com o Santos. A categoria de base do Flamengo. Não, só não me desiste. Você está errado. Ele tem um índice de acertação. É da base do Flamengo. Ele tem um índice de acertação. Tão, no campeonato, de passe, tão bom como o Marcos Rocha. Ele fez três gols no campeonato brasileiro. O Marcos Rocha fez só apenas dois. Então, quer dizer, por que ele está a sua opinião? Em tudo, em passe, acerto, chute, a gol. É apoiado. É tudo superior ao Marcos Rocha. Ele está na sua seleção. Não, não é mesmo. Ele está na seleção da revista Placar. Mas não está na seleção da CBF. Vai lá na CBF. Vai lá na Globo. Reclama lá na Globo. Só tem corrupção na CBF lá. Bom, o nosso tempo já está se esgotando, meus amigos. Está esgotando. O assunto, o bloco é do Atlético. Ele entrou aqui com papel de brulhapão aqui que ninguém... Papel de brulhapão, não. Não, zoom aqui nesse negócio aqui. Eu pesquiso para falar. Você falou ontem aqui. Você não trouxe nada para mim o que ele julgou mais forte. Não trouxe nada de importante para o programa, não, hein? Trouxe, trouxe. Não é importante porque você não assume as pessoas. Falar mentira que você falou aqui. Você só falou mentira. Não, eu falei mentira, não. Não sou mentiroso, não, Jorge. Falou mentira aqui. Não sou mentiroso, não. Não sou mentiroso, não. Não sou mentiroso, não. Você não é mentiroso, não. Você falou uma grande mentira. Não sou mentira. O nosso tempo já se esgotou. Então, a gente tem que encerrar aqui o programa. Vamos deixar os dois discutindo aqui depois de encerrar. Não, eu não quero discutir com ele, não. Só que o bloco, você é comandante do programa, você está errado. Você não poderia trazer um assunto que não tem nada a ver com o programa. São 12 horas e 20 minutos, 12 e 20 minutos, o nosso tempo já terminou, o seu comandante do programa, ele pediu a palavra. Ele não pediu a palavra, o bloco é do Atlético. Ele trouxe um assunto aqui. Boa tarde dos dois, por favor, porque agora o tempo já terminou. Ele trouxe um assunto, ele não tem nada a ver com o programa. Paulo e Pro. André, o seu boa tarde final. Boa tarde a todos, o seu final de semana, ele é fraqueza. É fraco. Gente, olha aqui, o bloco do Atlético eu não pude falar, mas em relação ao Marcos Rocha, eu quero dizer o seguinte, o lateral que ele falou, ele jogou 34 partidas ou 35. O Marcos Rocha jogou 22 partidas, é o quarto ano que ele é o melhor lateral do Brasil. Já pensou se o Marcos Rocha tivesse jogado das 35 que o Galhardo jogou? Ele era o melhor do mundo. O critério da CBF não é o mesmo, é para cá. A CBF foi 2 mil jornalistas de técnico de bom que votou. Tudo corrupto. Agora, o Galhardo é o voto seu e eu respeito. Meu não. É poro zero. Boa tarde, acabou. Por favor, corta para de cá. Nós vamos encerrando, então, mais um Semana Esportes aqui pela TV Semana, né? Com esse clima quente aqui, já é bom que aquecem o programa um pouquinho, né? Estamos em fim de temporada, bola de aula e mais. E é bom essas batatas quentes, esses assustos polêmicos para movimentar o nosso debate. Bom, vamos encerrando, então, o programa de hoje. Você vai acompanhar as reprises nessas sextas ao longo de todo o final de semana. E nós voltaremos, querendo Deus, ao vivo na próxima segunda-feira, a partir das 11h20, com mais um Semana Esportes aqui pela TV Semana. Então, ótimo final de semana a todos. Grande abraço. Compre o livro do Luan, faça como o Jorginho, né? E a gente, então, retorna na segunda-feira. Fiquem com Deus e até lá. Boa tarde. Tchau. Tchau.